Queridos irmãos e irmãs que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam convosco Hoje nós comemoramos Santa Perpétua e Felicidade No ano de 202, o imperador Severo mandou que aqueles que seguissem sendo cristãos E não quisessem adorar aos deuses romanos, deveriam morrer Perpétua estava celebrando uma reunião religiosa em sua casa Quando chegou a polícia e o imperador a levou presa Junto com sua escrava Felicidade E os escravos Revocato, Saturino e Segundo Desperpétua em seu diário Nos colocaram no cárcere e fiquei consternada Porque nunca havia estado em local tão escuro O calor era insuportável E havia muitas pessoas em um subterrâneo muito estreito Parecia que morreria de calor e asfixia Mas sofria muito mais por não poder estar junto de meu filho Que tinha tão poucos meses e muito necessitava de mim O que mais pedia Deus era que nos desse grande virtude Para sermos capazes de sofrer e lutar por nossa santa religião No dia seguinte, chegaram alguns diáconos católicos E deram dinheiro aos carcereiros para que passassem aos presos a outra cela Menos sufocante e escura Foram levados a um local onde encontrava um raio de sol E não ficaram tão incômodos Também permitiram que levassem o filho de perpétua Que estava se deixando morrer E ela disse em seu diário Desde que tive meu filho em minhas mãos Aquele cárcere me parecia um palácio E senti-me plena de alegria E a criança também retomou a alegria e o vigor As tias e avós encarregaram-se depois da criança e de sua educação O chefe do governo de Cartago Chamou o juiz perpétua e seus servidores Na noite anterior perpétua teve uma visão Na qual lhe foi dito que teriam que subir uma escada cheia de sofrimentos Mas que ao final de tão dolorosa subida O paraíso eterno as esperava Ela narrou aos seus companheiros a visão E todos se entusiasmaram E se propuseram permanecer fiéis à igreja até o fim Primeiro foram chamados os escravos e o diácono Todos proclamaram ante as autoridades que eram cristãos E preferiam morrer antes que adorar os falsos deuses Logo chamaram perpétua O juiz lhe pedia que deixasse a religião de Cristo E passasse a religião pagã Que assim salvaria a sua vida E lhe recordava que era mulher muito jovem e de família rica Porém perpétua proclamou que estava decidida a ser fiel a Jesus Cristo Até a morte Neste momento trouxeram seu pai Único na família Que não era cristão E ajoelhado Ele a suplicou Que não persistisse De chamar-se cristão Que aceitasse a religião do imperador Que o fizesse por amor A seu pai e seu filhinho Ela se comoveu imensamente Mas terminou dizendo-lhe Pai Como se chamada Esse objeto Como se chama esse objeto à sua frente Uma bandeja minha filha Respondeu ele Pois bem Esta bandeja De chamar-se bandeja Porque é uma bandeja Assim eu sou cristã Não posso me chamar pagã Porque sou cristã E quero ser-la para sempre E acrescentou em seu diário Meu pai era o único da família Que não se alegrava Porque nós seríamos mártires de Cristo O juiz decretou que os três homens Deveriam ser levados ao circo E ali em frente a multidão Seriam destroçados por feras No dia da festa do imperador E que as mulheres seriam amarradas Frente a uma vaca furiosa Porém havia um inconveniente Felicidade estava grávida E a lei proibida matar As que estava Para dar a luz E ela desejava ser martirizada Por amor a Cristo Então os cristãos Oraram com fé e felicidade Deu a luz A uma linda menina Que foi confiada As mulheres cristãs E assim felicidade Pôde ser martirizada Um carcereiro Fazia pouco caso dela Dizendo-lhe Agora Te queixas Das dores de parto Como farás frente As dores do martírio? Ela lhe respondeu Agora sou fraca Porque sofro por minha natureza Porém Quando chegar o martírio Me acompanhará A graça de Deus Que me encherá De fortaleza Aos condenados A morte Permitia-se fazer Uma ceia de despedida Perpétuo E seus companheiros Organizaram Uma ceia eucarística Dois santos Diáconos Lhe levaram A comunhão E depois de orar E animar-se Uns aos outros Abraçaram-se E despediram-se Com o ósculo da paz Todos estavam animados Alegremente Bem dispostos A entregarem a vida Proclamando a fé Em Jesus Cristo Antes Levaram-nos Ao circo Os soldados Queriam que os homens Vestissem Como sacerdotes Dos falsos deuses E as mulheres Como as sacerdotisas pagãs Porém Perpétua Se opôs E ninguém conseguiu Lhe vestir Aquelas roupas Os escravos Foram jogados Às feras Que os destroçaram E eles derramaram Assim Valentemente Seu sangue Por nossa religião O diácono Sáturo Consegue Converter Um dos carcereiros Chamado Pudente Ao cristianismo E disse-lhe Para que vejas Que Cristo É Deus Te anuncio Que colocaram Frente A um urso Feroz Mas esta fera Não me fará mal Nenhum mal E assim aconteceu Lhe amarraram Lhe amarraram E colocaram-no Em frente A jaula De um urso Muito agressivo O animal Feroz Não lhe fez Nenhum mal E ainda De uma tremenda Dentada No seu Tratador Que o atiçava Contra o santo Diácono Então Soltaram Um leopardo Que com uma Dentada Destroçou O sáturo Quando o diácono Estava morrendo Molhou seu sangue Num anel E colocou Num dedo De pudente Que então Aceitou Definitivamente Converter-se Ao cristianismo A perpétua E felicidade Amarraram-na Com um arame Colocaram-nas No centro E soltaram Uma vaca Bravíssima Que as atacou Sem misericórdia Perpétua Unicamente Se preocupava Em cobrir-se Com os restos De tecido Que sobraram Para que não Desse espetáculo Por estar Desnuda E ajeitava Os cabelos Para que não Parecesse Uma pagã Chorona O povo emocionado Ao ver a valentia Das jovens mães Pediu Que as retirasse Pela porta Onde saíram Os gladiadores Vitoriosos Perpétua Então Saiu de seu êxtase E perguntou Onde estava Tal vaca Que lhes atacava Mas logo após O povo cruel Pediu Que as trouxessem Para as lhe cortar A cabeça Em frente A todos Ao saber Desta notícia As jovens Abraçaram-se Emocionadas Retornaram A praça A felicidade Cortar a cabeça Com golpe De machado Porém O verdugo Que deveria Matar Perpétua Estava muito Nervoso E errou O primeiro golpe Ela deu Um grito De dor Porém Posicionou Melhor a cabeça Para facilitar O trabalho Que o verdugo Lhe indicou Onde deveria Atingi-la Assim esta mulher Corajosamente Mostrou Até o último instante Que morreria Mártir Por sua própria Vontade E com generosidade Que santa Perpétua E santa felicidade Interceda por nós E que possamos Caminhar Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Fique com Deus Tchau, tchau Aleluia Amém